Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar de Dai Ferreira, que está no miseré danado. E como a Dede tinha falado, o casal está mais que falido, gente. É isso mesmo. Então, com a situação financeira que não existe mais, vieram abrir um vídeo que estão fazendo uma rifa pra ver se sai da pior, gente. Pois é, Brasil. A Dai está rifando o carro pela Loteria Federal, gente. E vão ter quatro ganhadores. O primeiro vai ganhar o carro ou o valor de 12 mil reais. Você que escolhe, caso você for contemplado a ganhar. O segundo lugar, mil e quinhentos reais no Pix. Terceiro, mil reais. E quarto, quinhentos reais no Pix. Então é isso, gente. Dai Ferreira e Paulo vieram com toda humildade, sem deboches. É. Quando precisa, vem com carinho, tranquilidade. Quando não precisa, ninguém toma conta da minha vida, ninguém paga minhas contas. Eu tenho vários cartões de créditos, blá, 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 blá. Mas agora o Paulo não pode mais falar isso porque, sim, está pedindo ajuda pra comprar rifinha. Não é mesmo, Paulo? Agora vai ter que engolir a seco. E o que eu acho da rifa? Eu acho que já virou moda aqui no Tutube. Eles não serão os primeiros, nem os últimos. Teve uma que fez rifa pra pagar o silicone. Outra pra fazer o chá de fralda. Isso mesmo. Pros inscritos bancarem a fralda do Baby. Sendo que ela e o marido que fizeram o Baby. Tem gente fazendo rifa até pros inscritos bancarem viagens, gente. Aí é demais, né, Brasil? A Dai e o Paulo estão fazendo rifa pra sair da miséria. Que, infelizmente, é um casal totalmente desestruturado. Não pensam em nada antes de fazer. mete os pés pelas mãos, gasta dinheiro desnecessário e depois paga o pato, né, gente? Mas muitas das pessoas estão comentando por que o Paulo não arruma emprego. A Dai mesmo respondeu nos comentários que ele não pode porque ela precisa dele. Porque ela passa mal, não pode ficar sozinha. E perguntaram se o Paulo ainda estava trabalhando online. E a Dai respondeu que não. Agora a única renda é do Tutube. Quem não sabia disso, né, Brasil? Então é isso, gente. Dai está na pior. Está fazendo rifa. A única pena realmente que eu tenho é das crianças por estar passando por toda essa situação e perrengue, né, Brasil? E muita gente não acredita mais no casal por conta deles mesmo. Porque quem lembra também quando ela estava grávida? Veio com todo o seu drama falando que precisava tomar injeções, mas eram caras. Então os inscritos ajudaram financeiramente. Cadê as injeções, Brasil? Nunca ninguém viu ela tomando. E sim, ela apareceu com o carro. Então é isso. Perdeu a credibilidade pra muitos. E outra coisa, né? Sempre soberbos, debochando da gente que sempre falava alguma coisa. Aí o que aconteceu? Agora está precisando das pessoas, não é mesmo? Cuspiu pro alto e caiu na testa. Sejam mais humildes. Talvez depois dessa vocês abaixem a crista. Porque pelo que estamos vendo, o céu não é o limite. Não é mesmo, Brasil? E um recadinho para os adoradores. Puxa saco. Pra vocês que veem nos canais de resenha, querem ofender os resenhistas, defendendo o casal. Chegou sua vez de provar a devoção. Já comprou sua rifinha hoje? Pode ter certeza que você vai ser bem mais útil para o casal comprando a rifinha. Então, fica a dica. Então, titiuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fique com Deus. Bye, bye. E até a próxima.